Um dos maiores nomes do samba. O cantor e compositor Arlindo Cruz luta há um ano e quatro meses contra os efeitos de um acidente vascular cerebral, conhecido como derrame. Ele teve um AVC hemorrágico do lado esquerdo do cérebro. O cantor desmaiou enquanto tomava banho em casa no Rio de Janeiro e foi levado inconsciente para o hospital. Na unidade, ele ficou internado no CTI, passou por um procedimento para preservar as cordas vocais e melhorar a respiração. Ao mês, ele recebeu alta e se recupera em casa com a ajuda de uma equipe médica e com carinho da família. Segundo a assessoria do artista, Arlindo, que chegou a ficar apenas deitado, já consegue sentar sozinho. Está consciente, responde a perguntas com gestos e manifesta emoção. Arlindo costuma chorar quando vê a filha. Nesta foto, o sambista aparece com ela, a filha Flora, a mulher Babi e o filho Arlindinho. A gente está agradecendo a Deus a cada melhora, a toda a equipe médica que cuida dele até hoje. Realmente ele está evoluindo. É difícil, é uma barra, mas Deus é grande e no final dá tudo certo sempre. Boa sorte aí, galera! Outros famosos já foram vítimas da doença. Aos 52 anos, Solange Couto sofreu um acidente vascular cerebral que paralisou seu lado direito do corpo. A fala também foi afetada nas primeiras horas. Hoje, ela está bem. Mas na época, o susto foi grande. Os dados da Organização Mundial de Saúde chamam a atenção para a gravidade da doença. Os números são alarmantes. O acidente vascular cerebral é a segunda maior causa de morte no mundo e também a segunda no Brasil. Aqui, são cerca de 100 mil óbitos por ano relacionados ao problema. O AVC pode estar associado a muitos fatores e se manifesta de diferentes formas. Nas ruas, os casos são comuns. Eu tenho já uns dois amigos, um com 56 anos e outra com 60 que tiveram esse acidente vascular cerebral. Meu pai morreu disso. Minha mãe, infelizmente, faleceu desse acidente vascular cerebral, que é o AVC. Eu mesma controlo minha pressão diariamente porque eu sei que é hereditário e esses números realmente assustam. Você conhece alguém que já foi vítima de AVC? Sim, a minha mãe. O que aconteceu com ela? Ela teve um AVC, ficou com uma sequela. Ficou cinco anos entrevada na cama até que ela faleceu. O ataque causa lesão no cérebro, responsável por comandar atividades importantes, como por exemplo a fala, compreensão, movimentação, visão, audição e também funções vitais, como respiração e batimentos cardíacos. O AVC pode ser de dois tipos. O mais comum é o isquêmico, quando uma ou mais artérias são obstruídas. O fluxo sanguíneo do cérebro é interrompido, impedindo o transporte de nutrientes e a morte de neurônios. No hemorrágico, uma vez se rompe, causando sangramento cerebral. Um AVC quase tirou a vida do ex-zagueiro da seleção brasileira, Ricardo Gomes, e também ex-treinador de futebol. Em 2011, quando era técnico do Vasco, ele sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico durante uma partida contra o Flamengo no Engenhão. Passei momentos difíceis, mas ainda bem que eu estava aqui, porque perto eu fui muito socorrido no Hospital Poster e que salvou a minha vida. Hoje, Ricardo Gomes ainda se recupera. Eu tenho sequelas, não fiquei, mas tenho. Ainda tento recuperar. Estou com seis anos. Acho que, ainda na primeira década, espero recuperar totalmente. E é nesta época do ano, durante o inverno, que os números de AVC crescem, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, com 20% a mais de casos. Isso acontece porque o organismo tenta manter a temperatura corporal para se proteger contra o frio. O neurologista Jorge Pagura explica que as temperaturas baixas não são determinantes para o aparecimento da doença, mas servem de alerta para quem está no grupo de risco. Realmente, o frio é um vaso constritor, ele fecha os vasos. Então, para você manter, ele fecha os vasos, pode liberar catecolaminas, aumentar a frequência cardíaca, o coração precisa bombear mais porque a periferia está fechada. Você vai, então, querer jogar mais sangue para dentro dos vasos e pode ter alguma alteração. Mas o que pode provocar um AVC? As causas são variadas. Uma delas pode ser o colesterol alto. Foi o que aconteceu com a Cintia, que sofreu um infarto e logo depois um AVC, quatro anos. Ela disse que sabia do problema, mas não se preocupava. É um tipo de um colesterol que pega a família toda e ele só vai aumentando. Ele não abaixa nem com dieta, essas coisas, ele aumenta bastante. E nessa de aumentar, que pode te dar um infarto ou um AVC. No meu caso, eu tive os dois. Os óculos escuros escondem uma das sequelas do AVC. Ela está sem os movimentos nas pálpebras e também tem dificuldades para falar. A doença trouxe outras consequências. A vergonha. Eu trabalhava, não trabalho mais, né? Já é muita coisa. Estou mais pagadona, né? A gente fica mais dentro de casa, com vergonha de sair, conversar. Tenho vergonha também. Cintia faz um alerta. Toma um remédio certinho. Quem tem, quem não tem, tem alguns sintomas, vai atrás porque o médico é de graça, porque isso é sério. Se eu tivesse feito certinho, direitinho, eu podia ter evitado isso, né? A Cintia conta com a força da irmã, a Vanessa, que é formada em educação física e fica no pé para que a Cintia pratique exercícios. Vanessa, explica aqui para mim, por que é tão importante que a Cintia pratique atividade física? No caso da Cintia, é relação do cardiovascular. O coração dela funciona de 20% a 30%, então a gente tenta melhorar essa parte que está defasada. Questão do equilíbrio por conta da parte visual dela. Então, diversas vezes ela já teve quedas, precisa do fortalecimento principalmente da perna para que ela possa andar e ter uma vida normal como outra pessoa, né? Além de apoiar, Vanessa também sofre junto com a irmã. Na verdade, acho que a família toda adoece junto. As dúvidas são frequentes. Eu queria saber se o AVC é uma doença hereditária. Não existe um gene específico que cause o AVC, mas hoje em dia se estuda cada vez mais as susceptibilidades genéticas. Existem conjuntos de genes que podem acabar aumentando a susceptibilidade de ter um AVC. Então, não quer dizer que se você tem um AVC na família que você vai ter também, mas pode ter uma susceptibilidade maior a ter, por exemplo, fatores de risco cardiovascular, pressão alta, diabetes, colesterol e isso acabar causando um AVC. O que a gente pode fazer para evitar o acidente vascular cerebral? Entendeu? Remédio, exercício, alimentação. Segundo os médicos, a receita é simples, mas nem sempre é fácil. A melhor dica é a prevenção. É preciso estar atento ao controle da pressão alta, do diabetes e manter um estilo de vida saudável. O que você acha que deveria ser investido muito para que a gente evite um AVC é para que ele não ocorra. Então, são campanhas, aliás, como vocês estão fazendo, que isso ajuda muito a população a entender, melhorar a qualidade de vida. Essa qualidade de vida é a ausência de sedentarismo, evitar cigarro, se tiver hipertensão arterial, controlar a hipertensão arterial, controlar a sua diabetes se tiver, diminuir o índice de ingestão de álcool, enfim, uma série de fatores. É só você evitar o excesso de gordura, evitar cigarro, caminhar. Todo mundo pode caminhar 40 minutos durante 3 vezes por semana, já melhora muito a capacidade, a qualidade, melhora o equilíbrio da diabetes, da hipertensão arterial. Então, não é uma coisa difícil, não é uma coisa cara, não é uma coisa que está fora. Eles falam que a gente não percebe que vai ter o troço, se tem algum jeito de a gente perceber, se tem alguma pista, que eu vou ter o AVC. É verdade, Cecília. Os sintomas do AVC acontecem de uma hora para outra. Se eu estou bom, imediatamente eu estou ruim. Vários sinais podem ocorrer. Pode ser uma, você está conversando e de repente tem uma dificuldade de fala, uma fraqueza no braço, ou um formigamento no braço, um formigamento no rosto. Esses sinais são importantes. Então, qualquer fraqueza, alteração de sensibilidade, alteração de fala que ocorra agudamente, é sinal que alguma coisa não está andando bem. Muitas vezes, os sinais do AVC são confundidos e passam despercebidos. E a dica é sempre essa. Procure logo o atendimento médico, porque quanto mais rápido o diagnóstico, maior é a chance de recuperação. Se você chegar nas primeiras três horas, você pode utilizar medicações na veia para tentar desobstruir de forma venosa aquele coágulo que está realmente obstruindo a artéria. Se isso não for o suficiente, você ainda pode utilizar essa medicação por via intraarterial. Você põe um cateter pela artéria e joga a medicação e tenta desobstruir. O tratamento pode ser com remédios, procedimentos médicos e cirúrgicos. Depois, vem uma outra fase, a da reabilitação para recuperar as funções afetadas pelo ataque. Tudo vai depender do tipo e do tamanho da lesão. O acidente pode deixar sequelas, mas em muitos casos, os pacientes conseguem recuperar todos os movimentos. Hoje, a Margarete, de 63 anos, leva uma vida normal. Trabalha fora como auxiliar contábil e também a dona de casa. Mas ela já passou por momentos muito difíceis. No intervalo de um ano e três meses, sofreu dois AVCs. Ela conta que tinha 12 quilos a mais, fumava e tinha uma vida estressante, além da pressão alta. De repente, veio o sinal do ataque. Eu estava conversando e começou a enrolar a minha boca. Eu não conseguia falar. Eu estava pensando que estava falando direito, mas as pessoas que estavam ao meu redor estavam vendo eu enrolar a boca. Chamei meu marido, que estava do meu lado. Vamos, vamos, vamos. A gente também já percebeu que eu estava tendo, pela experiência que a gente tinha. Vamos, vamos, vamos. Nós já fomos direto. Margarete procurou atendimento rápido e 72 horas depois, voltou para casa. Mas as preocupações familiares continuaram. Ela teve um novo AVC, desta vez mais grave, e ficou no CTI. Perdeu parte dos movimentos, mas se recuperou. A fala ainda está comprometida. O jeito tranquilo de Margarete nem parece o da mulher que vivia sempre estressada. O susto trouxe uma grande lição. Agora eu não ligo para mais nada. A grande mudança é essa. Não esquento mais a minha cabeça com mais nada. Nada mais me atinge profundamente, assim, para mim ficar estressada. Eu gosto muito de mim. Eu não quero mais ficar nervosa e nem estressada. Eu quero viver a vida, só isso. Eu quero viver a vida, só isso.